No bairro mais movimentado da capital japonesa, o expediente continua depois do trabalho. Numa rua estreita e sinuosa, turistas e salarymen, como os trabalhadores japoneses são conhecidos, se encontram ao redor do fogo. A Omoide Yokochô representa o que havia ao fim da Segunda Guerra Mundial, uma cidade destruída, apenas com estrutura para locais simples, baratos, e o que era sem requinte, moldou uma nação. O japonês cresce aprendendo que não se pode desperdiçar nada, menosprezar nada, especialmente quando se fala em comida. Primeiro porque o país é composto por ilhas, ou seja, há um limite para se encontrar alimento. Além disso, tem toda uma história de sacrifícios e dificuldades que esse povo e essa terra já enfrentaram. E tudo isso fica muito claro em ruas como esta. O aviso na porta desse restaurante encanta ou embrulha o estômago. A especialidade por aqui, miúdos de animais. Mas por toda a cidade, as opções chamam a gente. Pode ter fila para provar um lamen, um tempurá feito na hora, um crepe fininho, num agito do bairro jovem de Akihabara. Ok, alguns sabores são estranhos. Vou experimentar então a carne de cavalo. Como eu não sou muito corajoso, eu faço uma mistura aqui para disfarçar um pouco. Então eu boto no shoyu, o gengibre também ajuda a disfarçar. Porque é estranho, é estranho. É muito estranho. Acho que vai sobrar essa carne de cavalo aqui. Gostei. Gostei, não. Para os mais exigentes, Tóquio é a cidade com o maior número de restaurantes premiados do planeta. E para chegar a este nível, é preciso ir além da boa comida. O chef Yoshihiro Narisawa é um exemplo disso. Foi um dos pioneiros em buscar ingredientes regionais, de pequenos produtores, valorizando e se preocupando com o equilíbrio ambiental, com o que a natureza oferece. Ele explica que os ingredientes ficam à disposição na natureza por um período muito curto, três meses no máximo. Assim, corremos sempre atrás do que está mais fresco e mudamos o cardápio conforme encontramos novos produtos, com a chegada de uma nova estação. E o chefe premiado com duas estrelas Michelin afirma. O cardápio não vem primeiro. São os ingredientes da estação que vêm primeiro, definindo o que será servido. Mas isso não limita Narisawa na hora de criar. Os 11 pratos do menu degustação de almoço, no dia em que eu estive lá, provam a enorme variedade servida. Os ingredientes chegam de todo o país. Atum e lagosta de Kanagawa. Arroz de Kyoto. Enguia de Aichi. A carne de Ryogo. Um mosaico de cores, texturas, cheiros e sabores. O espetáculo é até nos talheres. Mesmo com a fama, Narisawa ainda viaja para explorar o país que é pequeno, mas conta com uma geografia interessante. O mapa do Japão é comprido. Assim, possui climas frio e quente, uma costa extensa, regiões montanhosas, florestas. E ele destaca essa sementinha aqui. O sancho é uma pimenta japonesa que, dependendo da época do ano, se aproveita de tudo. A gente come a folha, o fruto, a flor, que só é colhida uma ou duas vezes por ano. E tem até os galhos da planta utilizados para fazer objetos de madeira. O chefe também se preocupa com o bem-estar dos funcionários. O salão do restaurante tem apenas 16 lugares para oferecer um serviço de excelência e não sobrecarregar a cozinha. Num país onde as mulheres têm claramente menos oportunidades, o restaurante fecha às 8 horas da noite. Para que todos cheguem cedo em casa e fiquem com a família. Ao fim da nossa conversa, a gentileza de quem já esteve no Brasil. Gentilmente, ele oferece café para a gente. Café brasileiro. Um pouquinho do nosso país ajudando a dar forma a essa magia. Um pouquinho do nosso país.